O secretário municipal de desenvolvimento social desmente os boatos de que o restaurante popular será fechado. Isso é apenas boato, nós vamos continuar com o trabalho, até porque a população gosta, aderiu a esse projeto e ele vai ter continuidade sem alteração, apenas ajustando alguma coisa para que melhor servir a população que necessita desta refeição. Ainda de acordo com Tadeu, os rumores de que o restaurante passaria a atender apenas as pessoas cadastradas não são verdadeiros. O que a prefeitura pretende fazer é uma pesquisa para identificar o perfil exato dos usuários do restaurante popular. Nós vamos fazer um cadastro de satisfação do cliente, que é saber se a pessoa almoça diariamente lá, para que a gente tenha o perfil de quem almoça, se ela está satisfeita com a alimentação e qual a melhora, é o que nós podemos aprimorar neste atendimento. O restaurante popular de Guaxupé foi inaugurado no dia 1º de maio do ano passado. Agora que ele está prestes a completar um ano de funcionamento, a prefeitura municipal precisa realizar uma nova licitação, já que a atual administradora do restaurante popular tem o contrato previsto para terminar no dia 26 de abril. E a prefeitura está licitando o trabalho, esse serviço, e aí vai ver o que vai ser licitado. O que for licitado, a prefeitura vai pagar a parte e os R$ 2,00 é que o usuário vai continuar pagando, sem alteração de preço. Atualmente, a Estela é a responsável pela administração do restaurante popular. Ela conta que a prefeitura de Guaxupé subsidia 300 refeições diariamente. O governo municipal paga R$ 3,41 por refeição e a pessoa que almoça no restaurante paga apenas R$ 2,00. Mas, de acordo com a Estela, praticamente todos os dias são servidas mais de 300 refeições. E mesmo assim, todos pagam apenas R$ 2,00 para almoçar. E assim, a gente vende 300 refeições até meio-dia. A gente já faz um pouco de comida a mais para atender todo o usuário que vem aqui, porque eles necessitam dessa comida, dessas refeições diárias. Muitos moram longe do centro, para almoçar em casa, não pode ir, outra hora não dá para ir. Ainda de acordo com a administradora do restaurante popular, em média são servidas 400 refeições por dia. A nossa média hoje é em torno de 400 refeições diárias, podendo atingir, sim, 430, 380. Então, a gente calcula pela média umas 400 refeições diárias. O restaurante popular funciona na Rua Padre João José, no centro de Guaxupé. E, contrariando os boatos, não há previsão de que mude do local. Nós temos um contrato de aluguel até 30 de novembro naquele local. E aí vai depender se nós vamos conseguir continuar alocando o local ou não. Então, a população que usa o restaurante popular, que alimenta lá, pode ficar tranquilo, que até 30 de novembro está tudo certo para permanecer no mesmo local. E aí vai...